Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra vocês essa faca aqui de caixinha aqui do ramo de festas e brindes, decorações de mesa olha só que legal, uma caixinha muito legal aí pequenininha, né? trava embaixo, trava em cima o único lugar que vai cola é aqui nessa lateral e o tamanho do papel aqui é 19 por 11 19 por 11 e a medida aqui é 5 por 4 por 4 todos os nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp para orçamentos e o nosso site estão logo abaixo aí na descrição do vídeo se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente no nosso Instagram página do Facebook, canal do Youtube se você seguir todos os dias, você vai receber vídeos novos de coisas interessantes para se fazer com facas não esquece de curtir e seguir deixar aquela curtida aí para incentivar a gente sempre estar colocando coisas novas